O Presidente da República acreditou hoje seis novos embaixadores. Contas Gerais do Estado referente ao ano 2020 entregue à Assembleia Nacional. Assistência jurídica e no sistema criminal em debate na décima reunião dos países de língua. O Presidente da República, Carlos Villanova, acreditou hoje, seis novos embaixadores. Tratam-se dos embaixadores da República Checa, Suíça, Suécia, Noruega, Coreia do Sul e Irã. Novas perspectivas de cooperação se abrem para São Tomé e Príncipe com a acreditação de seis novos embaixadores. Com honras militares, o embaixador da República Checa, Martin Paul, foi o primeiro a apresentar a sua carta credencial ao chefe de Estado e referiu que a educação pode ser uma das áreas de intervenção, mas, no entanto, quer dedicar o seu tempo no país para explorar novas áreas de cooperação. O embaixador da Suíça, Lucas Gasser, com residência em Angola, foi o segundo a apresentar a sua carta ao Presidente Carlos Villanova. A agricultura e os hidrocarbonetos poderão vir a constituir domínio de cooperação entre ambos os países. Muito boa produção de matérias agrícolas, falando de chocolate, por exemplo, cacau, que se torna mais uma commodity, mas um produto mais especializado. E acho que a origem de São Tomé tem muita perspectiva. Suíça é um grande produtor de chocolate e ainda não estamos já lá, mas acho que isso tem boas perspectivas. E se no futuro, por exemplo, hidrocarbonetos se vão devolver aqui em São Tomé e Príncipe, isso também seria uma das muitas áreas onde empresas suíças e de São Tomé e Príncipe poderiam cooperar. A embaixadora da Suécia, Elisabeth Eklont, que também apresentou a sua carta credencial ao Presidente da República, disse que o seu país tem apoiado São Tomé e Príncipe através da União Europeia e organizações internacionais. Seguimos trabalhando via Unicef, outros organismos das Nações Unidas e também via União Europeia e seu trabalho aqui em São Tomé. O embaixador norueguês, Born Adult of Delt, por sua vez, disse que Noruega quer reatar a cooperação já existente entre ambos os países e descobrir novas áreas de cooperação. Na verdade, esta visita foi a primeira desde 2019. Houve a pandemia que complicou bastante, digamos, o desenvolvimento das relações bilaterais. E agora, para mim, o objetivo principal é de reconectar com as autoridades de São Tomé e Príncipe e melhor conhecer as prioridades atuais do governo. E também eu gostaria de buscar áreas de cooperação para os anos que vêm. E já falamos um pouco sobre a área de pesca, inclusive o combate à pesca ilegal e o combate ao crime no setor pesqueiro internacional. Como é que a Noruega vai ajudar o São Tomé e Príncipe a combater a pesca ilegal? A Noruega já oferece acesso a dados de satélite, porque cada navio que pratica a pesca hoje em dia tem esse tipo de GPS. E a Noruega tem sistemas muito avançados para rastrear os movimentos desses navios. E esse tipo de informação é oferecida da Noruega para outros países, inclusive em São Tomé e Príncipe. A Correia do Sul, que estabelece a cooperação com São Tomé e Príncipe há mais de 35 anos, na entrega da sua carta credencial, um novo embaixador, Song Bung-shin, falou das perspectivas de cooperação para outros domínios. Eu expresso a minha vontade... Eu expresso sobre o meu desejo de acrescentar a cooperação econômica no primeiro educação, segundo a saúde e o terceiro infraestrutura, e a quarta é a energia e o clima e o último domínio é a agricultura. O embaixador do Irã, Amir Hussein, que foi o último a apresentar a sua carta, disse que esta é uma página muito importante que se abre para a cooperação entre ambos os países. É a primeira vez que venho a São Tomé e Príncipe. Vosso país é muito bom, tem grande potencial e capacidade. Temos muita experiência nos domínios das tecnologias, da medicina e outros. Estamos dispostos a transmitir a nossa experiência em diferentes domínios ao vosso país. Nos próximos dias, a agenda do Presidente da República continuará com novas entregas de cartas credenciais. O Presidente do Tribunal de Contas entregou hoje as contas gerais do Estado referente ao ano 2020 à Assembleia Nacional. O referido orçamento foi executado no contexto nacional e internacional, marcado pela pandemia da Covid-19. Neste relatório e parecer das contas do Estado do ano 2020, constam 37 conclusões e 38 recomendações. 2020 foi o ano mais complicado para o país e para o mundo por causa da pandemia e seus efeitos na economia do país e do mundo. O Tribunal de Contas entregou o relatório e parecer sobre as contas do Estado para este ano, contendo 37 conclusões e 38 recomendações. Esta conta reporta o ano 2020, o exercício 2020. E 2020 é um momento atípico, foi um período em que estávamos sobre a pandemia Covid-19. E esta conta não traz todos os elementos relativos a despesas efeitos naquele período. E, do entanto, das 37 conclusões, mais ou menos 17 são redundantes, porque já reportam as contas anteriores. E as outras são, e o Tribunal entende, são ressalvas. E essas ressalvas, e faz com que o Tribunal limita um juízo, e esse juízo é de, a referida conta não deve ser aprovado. E este instrumento é da Assembleia, a Assembleia, haverá a Assembleia a fazer o seu julgamento político. Deste relatório e parecer da Conta Geral do Estado para o ano 2020, não refletiu de forma suficiente as informações macroeconômicas passivas de suportar uma previsão mais real. Esta foi uma das oito conclusões do relatório e parecer entregue a Presidente da Assembleia. O Estado ainda não tem o seu inventário patrimonial físico devidamente elaborado. E não figura na conta o inventário consolidado. Por isso, é uma das questões. A outra questão é a própria, o sistema SAF precisa melhorar, haver uma melhoria para que os dados sejam mais fidedignos. O Tribunal também trabalha sobre esses dados. A título de exemplo, nós temos a questão do orçamento. Em 2020, houve um orçamento retificativo. E este orçamento retificativo, bem como um orçamento aprovado, não fica claro no relatório e na conta a distinção de um orçamento e do outro. São as questões e são consideradas orçadas, dentre outras. Por exemplo, temos a questão dos bilhetes de tesouro também e devem, não devem, se não são, não constituem receita, então deve haver uma classificação e registro próprio desta modalidade de o Estado arrecadar determinadas receitas para resolver as questões de tesouraria. Relatório parecer das contas do Estado para o ano de 2020 entregues à Assembleia Nacional e o Tribunal de Contas recomenda a não aprovação. Veja a seguir, projeto Fish for ACP capacita agentes ligados a pescas sobre acesso ao crédito. Saiba mais daqui a pouco. A proteção dos direitos humanos não conhece fronteiras e é através da colaboração contínua que podemos moldar um futuro mais protetor e mais junto para todos. Disse a ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ilza Amado Vaz, quando presidia a décima reunião ordinária das instituições de assistência jurídica dos países da língua portuguesa, que decorre durante três dias na capital do país. Este evento de três dias tem como objetivo discutir sobre o acesso à assistência jurídica e atuação das instituições públicas de assistência jurídica na proteção da população carcerária. Trata-se da décima reunião ordinária das instituições de assistência jurídica dos países da língua portuguesa, que reuniu na capital os representantes de alguns desses países. Nós agradecemos imensamente por essa oportunidade de realizar a ripagem em São Tomé e Príncipe. Todos nós aqui reunidos pesamos pela cooperação internacional entre as nossas instituições e pelos princípios da comunidade de países de língua portuguesa, CPLP. E trabalhamos nesse sentido, colaborando pelo fortalecimento da assistência jurídica gratuita, pública, integral e ampla. Mais uma vez, mais um exemplo da cooperação que se dá no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa. Eu me lembro quando essas iniciativas tiveram o início, alguns anos atrás, e a expectativa que se tinha em relação a esse tipo de cooperação. Então, eu acredito que aqui, mais uma vez, temos a concretização desses exemplos de cooperação de desenvolvimento horizontal que acontece no âmbito da CPLP. Um esforço contínuo do Estado em desencadear de maneira positiva para o cumprimento das diretrizes das Nações Unidas sobre o acesso de assistência jurídica no sistema judicial criminal, argumentou a ministra da Justiça, a administração pública e de redes humanos. A oportunidade do tema desta décima reunião, acesso à assistência jurídica nos sistemas de justiça criminal, a atuação das instituições públicas de assistência jurídica na proteção da população carcerária, ressalta a relevância crucial das nossas instituições em garantir que todos os cidadãos, incluindo aqueles que se encontram em situação de cumprimento da pena que o sistema prisional tenham acesso equitativo à assistência jurídica. Isa Amado Vaz foi mais longe, assegurando que é o dever do governo fortalecer acesso à assistência jurídica e melhorar os cuidados de saúde dos reclusos. Criar condições para garantir a efetivação plena do acesso à assistência jurídica aos orvidos e aos reclusos, independentemente das circunstâncias, assegurando a participação e a inclusão de todos, não deixar ninguém para trás, concorrendo assim para a garantia dos direitos fundamentais. Assim, a transmissão de conhecimentos e a colaboração entre os nossos países são relevantes para se desenvolver estratégias eficazes que possam ser adaptadas às diversas realidades que enfrentam as pessoas implicadas em processos criminais e as populações prisionais. Espera-se que com essa décima reunião possa intensificar os laços de cooperação entre os países lusófonos, promovendo uma assistência jurídica integral e gratuita que respeite os direitos humanos. O projeto Compram capacitou técnicos regionais de diferentes cooperativas. O presidente do governo regional, Felipe Nascimento, anunciou alguns apoios e apelou para aumento de produção na região. O encontro com os produtores das cooperativas, membro do governo regional através da direção de agricultura, aconteceu à margem da visita do presidente Felipe Nascimento às obras públicas em curso na zona sul da região. Estão a encerar no âmbito do projeto Compram, ação de capacitação em diferentes áreas agrícolas. Nós começamos primeiro com a formação em produção de viveiros, mudas de cacau, depois fizemos também melhoramento de parcelas dos produtores, o governo também estava presente e hoje, no enceramento da formação de enxarquias de cacau, também o governo está presente. É sempre bem difícil quando nós temos a presença da parte governamental junto das nossas ações. Depois, o projeto Compram também é um projeto do governo e quando há assim a intervenção do governo junto ao produtor, os produtos se sentem mais carinhosos. A ocasião serviu de oportuno para também encontrar a resposta de várias dificuldades que vêm enfrentando estes homens de terra, com destaque para o déficit do mercado. Temos estado a estreitar essa relação de proximidade entre o governo regional, as cooperativas, agricultores, os parceiros, nomeadamente o Compram, para estarmos mais seguros quando negociamos com qualquer interessado em comprar o nosso cacau, para que os agricultores não vejam o seu esforço a ser deitado água abaixo. Prometeu ainda melhorias de suporte a estes produtores. Desde estradas de acesso às parcelas agrícolas, aos secadores, às estufas, e do modo em geral, aos armazéns, sedes, meios rolantes, são os aspectos que também os agricultores partilharam connosco, que de uma só vez fomos claros em dizer que não vamos resolver tudo, mas de forma paulatina vamos estar a ver, quer com os meios próprios, quer com algumas ações que vamos dinamizar junto dos parceiros, vermos como diminuir as dificuldades dos nossos produtores e reforçar o abastecimento do nosso mercado. Governo Regional do Príncipe, reunido com os produtores das cooperativas agrícolas, na cerimônia de encerramento de ação de capacitação, promovida pelo Comprar. Veja, daqui a pouco o TVS estabelece parceria com a Global Media. Membros de algumas instituições do setor das pescas estão a ser capacitados em matéria de acesso ao crédito para os atores da cadeia de valor da pesca, uma iniciativa do projeto de cadeia de valor pelágico costeiro. Com o apoio do FAO, o projeto Cadeia de Valor Pelágico Costeiro, Fiche for ASP, está a capacitar técnicos de diferentes setores que trabalham com as comunidades pescatórias, com o objetivo de ajudá-los a terem o melhor acesso a crédito para os atores da cadeia de valor através dos bancos. Em toda parte do mundo, as pessoas que produzem precisam ter, digamos, condições para poder aceder a financiamentos para resolver as suas atividades. Bom, em Santo Meio Príncipe, sobretudo, o nosso setor, digamos, bancário, não tem crédito de desenvolvimento, digamos assim. Os créditos são, sobretudo, créditos comerciais. E agricultores, pescadores, palaês, que são quase uma grande parte informais, não conseguem aceder a linha de crédito. Espera-se que com esta ação, os técnicos tenham acesso a fontes de financiamento com base em grupos solidários junto aos bancos. No âmbito do projeto Ficha Fora CP, portanto, está-se a tentar criar grupos solidários, de forma, primeiro, a fazer as pessoas entenderem a importância que é de fazer poupanças. Porque crédito também tem o sinônimo que é poupança. Se não houver poupança, não se pode fazer crédito. Essa necessidade do projeto como um dos eixos era reforçar o que já existe e melhorar, introduzir um novo modelo, um novo conceito de solidariedade mutual e poupança para que realmente eles tenham uma maior confiança junto às instituições financeiras de Santo Meio Príncipe, como os bancos, a Credial, do qual são os parceiros que realmente precisam conhecer mais os pescadores e as palaíes e as suas atividades e aumentar a confiança deles perante essas instituições. Após esta formação, os formadores terão incumbência de formar os membros das associações dos pescadores e palaíes a nível nacional sobre sistema de microfinança e poupança. Dezenas de quadros do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural fizeram esta terça-feira o balanço do projeto TRI, financiado pelo Fundo Mundial do Ambiente, em 4,6 milhões de dólares. É a primeira reunião ordinária da Plataforma Nacional de Restauração Florestal e Paisagística. Trata-se de um projeto de três anos financiado pelo Fundo Mundial do Ambiente, através do projeto GEF, em 4,6 milhões de dólares para restaurar pelo menos 36 mil hectares de floresta do país. Esse projeto abrange todo o país, digamos assim. Nós temos quatro paisagens de intervenção. Temos uma paisagem na parte norte de São Tomé, outra no centro, e a paisagem sul. E na região autônoma do Príncipe, temos toda a parte norte do Príncipe. Para além das horas do litoral, com os mangás, onde as atividades do projeto atingem. Nós estamos a falar de quantos hectares de reflorestação? Nós estamos a falar de 36 mil hectares, que o país precisa para a sua restauração. Mas que, no âmbito do projeto, nós vamos atingir os 12 mil hectares até 2024. E o resto, para nós atingirmos os 36 mil até 2030, serão feitos, portanto, posteriormente. Faustino Oliveira faz um balanço positivo deste projeto, inicialmente para três anos, mas que deverá estender-se até 2025. Iniciou em janeiro de 2019, mas interrompido devido à Covid-19 e às eleições. Diz que quem dá nota positiva não são os coordenadores nacionais, mas sim os parceiros que financiam. O projeto em si está decorrendo bem, porque as metas do projeto estão sendo cumpridas. Nós tivemos duas reuniões recentemente em que nós participámos, em que nós pudemos ouvir e ver o que os projetos também estão a fazer. E nós percebemos que, de facto, a Santa Maria Príncipe está no bom caminho, em termos, portanto, de restauração do sustento e pesagística, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Para Faustino Oliveira, a maior preocupação do projeto é que, enquanto se está a reflorestar, continuam a haver o abate indiscriminado de árvores. É um grande dilema, é um grande desafio. Por que é um grande dilema? Por quê? De facto, parece contrassenso. Quando nós estamos a trabalhar para a restauração, também há abates. Ora, o que nos preocupa, sobretudo, são os abates ilegais e o que nos preocupa no futuro é, portanto, possivelmente, se não houver o segmento das eras restauradas, esse abate para a busca, portanto, de utensílios, por exemplo, como pau de gancho, utensílios como cabo de machado, materiais de confeiragem. Essas práticas, esse ânimo príncipe, também contribuem, levam, portanto, que as pessoas abatem árvores, portanto, em crescimento, portanto, para fazerem, portanto, essas atividades, esses usos. Quando faltam cerca de dois anos para terminar o projeto, o Coordenador Nacional de Restauração Florestal e Pesagística garante que tudo será feito para cumprir a meta estabelecida. Agora, nós temos quase, até o final do projeto, 8 mil hectares, meio de 8 mil hectares restaurados, e, se quer dizer, portanto, que até 2024 nós teremos que ter cerca de mais 4 mil, para nós chegarmos a 12 mil hectares. No início, nós prevíamos 340 mil mudas, nós estávamos aqui mais do que metade deste novo valor, portanto, já produzido. O projeto de restauração florestal e Pesagística faz um primeiro balanço e garante que a meta estabelecida vai ser cumprida. A televisão São Tomense já tem condições para divulgar as notícias internacionais. Um acordo com a Voz da América, através do canal Global Media, permitiu a instalação de um satélite e equipamentos que garantem acesso aos conteúdos internacionais. O acordo foi assinado há meses entre a direção da televisão São Tomense e a Voz da América. Com base neste documento, a Voz da América enviou este engenheiro de instalação de satélites da Global Media à televisão São Tomense. Em primeiro lugar, o meu nome é Dominique Doe. Eu sou de Gana. Vim cá com o objetivo de instalar um satélite para os programas da televisão São Tomense com benefícios diretos do satélite. Como sabes, a Voz da América é um vasto canal de rádio difusão que começou em 1945. Tem vários programas que são difundidos pelo mundo. Tem programas sobre a saúde, entretenimentos, notícias e muitos outros que são divulgados a nível dos seus parceiros em África e outros cantos do mundo. Com acesso aos conteúdos da Global Media, o acordo entre a televisão São Tomense e a Voz da América permitirá à televisão nacional os programas internacionais diversos. Este acordo, de fato, vai trazer grandes benefícios para São Tomense e Príncipe. Principalmente, nós sabemos que nós temos um handicap muito grande, que é a questão da página internacional. Nós não temos acesso a agências internacionais, que pudessem receber essas notícias, mas com a instalação desse equipamento de agência norte-americana de Global Media, teremos já acesso às notícias de Voz da América, que poderemos, com estas notícias, enriquecer melhor a nossa página internacional do telejornal, das nossas informações. E, para além disso, também temos outros programas, onde poderemos aproveitar também para enriquecer a nossa grelha de programação da TVS. Benefícios que poderão melhorar a grelha de emissão da televisão São Tomense e permitir a prestação de um serviço mais agradável ao público São Tomense. A TVS não tem capacidade financeira de custear as despesas com a aquisição dos canais internacionais de emissão, mas com o referido acordo, o problema fica resolvido. É nesse sentido que, com a instalação desses equipamentos, daqui sim nós teremos acesso às notícias internacionais com direitos autorais, que foi acedido pela Voz da América, que nós poderemos pegar nessas notícias internacionais e pôr nos nossos serviços noticiosos. Agora que as antenas estão instaladas, o técnico ganês, que chegou este domingo, deixou São Tomense-Príncipe esta noite, de quarta-feira. O treinador da Seleção Nacional de Canoagem foi homenageado pelo Comitê Olímpico São Tomense. O ato de reconhecimento pelo trabalho feito por este técnico espanhol aconteceu nas vésperas da deslocação da equipa ao Centro de Alto Rendimento em Espanha. Kelvin Nazaré, Edmilson Souza e Isaac Santos reuniram-se com o chefe de missão Paris 2024 e o secretário-geral do Comitê Olímpico São Tomense para falar sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e, ao mesmo tempo, despedirem-se. Durante o encontro, o técnico espanhol foi homenageado pelo trabalho que tem feito com os atletas nacionais. Gosto muito. Agora vou recordar todos os rincones de São Tomense. Pondrei no meu escritório o meu novo trabalho e mostraria a todos os companheiros de ali. O encontro serviu ainda para se fazer o balanço da participação do país na prova de qualificação para os Jogos Olímpicos que decorreu em Nigéria. Sinto um bocadinho triste, mas muito orgulhoso pelo trabalho que eu fiz, juntamente com toda a equipa e a Bruxa. Ficamos, bom, eu principalmente lá em 101, na minha especialidade, fiquei muito perto da qualificação, mas não consegui. Então, isso me deixou um bocadinho triste porque fui trabalhando para isso, mas pronto, não deu na primeira vez, então a gente agora vai continuar com os trabalhos. Em termos de canoagem, São Tomense e Príncipe já têm uma responsabilidade grande, porque qualificou em 2019, por isso também fui muito apertado agora para eles, porque todos os adversários tinham olhos em São Tomense e pronto, eu acho que com a experiência que eles vão adquirir, eles vão continuar a treinar em Espanha, pelo menos até terminar este período Olímpico e se conseguirem outra bolsa Olímpica em próximos jogos, eles vão continuar e eles terão, ter certeza que serão qualificados. Santo Meio Príncipe perdeu a primeira batalha, mas não perdeu a guerra. O país irá participar no mês de abril na Hungria, numa outra prova de qualificação. Há uma pequena chance para conseguir a qualificação em Hungria, em abril, mas vamos trabalhar por isso. E a outra é a universalidade, que também com o bom resultado de Ademilson, em segundo mil, tem muita possibilidade. E, epa, essas são as ambas possibilidades da qualificação Olímpica para ir a Paris. Caso não consigam essa, vão tentar em 2027. Não vamos tentar, vamos fazer. É falar com propriedade. Eles têm muito potencial, agora falharam porque era a sua primeira prova importante, sua primeira qualificação. Os nervos puderam um pouco, mas não focalizaram treinamentos como deveriam ali em Espanha. E agora tem toda a certeza de que tem que fazer para chegar onde querem chegar. A gente vai poder pôr tudo aí de novo, muito mais daquilo que nós colocamos em abuso, para que nós possamos ir com o nosso próprio mérito para os Jogos Olímpicos, uma qualificação mundial. Então, há uma série aí onde a África tem um nível onde deve atingir, porque é uma competição mundial, então há um patamar onde a África tem que atingir. Então, nós vamos fazer todos os possíveis, tudo aquilo que tiver que ser feito, nós vamos fazer para que podamos chegar aí nesse patamar, que nós podamos ir de cabeça erida para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O pedido que eu tinha que fazer ao Comitê Olímpico é que nos desse um apoio para que conseguimos obter um barco a motor, para que possamos melhorar o nosso treinamento, porque isso também é uma das partes fundamentais no mundo da canoagem e para a vida de um atleta. Além de canoagem, Santo Meio Príncipe estará nos Jogos Olímpicos com as modalidades de judo, taekwondo e atletismo. Nós estamos a tentar ver todos os possíveis para que esses atletas também se qualifiquem e façam o melhor possível. Pelo menos o meu papel é tentar encontrar as condições para que eles se qualifiquem e tenham o melhor resultado possível. A equipa que já está de regresso ao centro de treino de Espanha agradeceu ao Comitê Olímpico pelo apoio que tem dado e aproveitou para fazer alguns pedidos. As palavras são de agradecimento. Não quero esquecer do Sr. João, que é um amigo pessoal. Aqui o apoio que o Comitê Olímpico fez aos jovens foi muito bom, não falaram em nenhum momento. Agora precisamos que ten o último empujão para alcançar essa qualificação. E uma vez que qualifiquemos, que não deixem de trabalhar porque isto é um trabalho contínuo. Não podem ficar dois anos parados depois, outros dois para trabalhar. Se eles querem alcançar esse objetivo, tem que seguir trabalhando há quatro anos para 2028. Agradecemos primeiramente ao Comitê Olímpico pelo apoio, esse carinho que o tempo tem estado a dar e continua a dar. Nós agradecemos e é com isso também que nos motiva bastante. E isso também, de uma forma ou outra, faz o atleta se sentir um pouquinho mais motivado. Isso nós temos em mente e sempre que vamos pegar o barco, pegamos o remo e ver na mente que nós não estamos só. Estamos sempre com o Santo Meio Príncipe atrás de nós, carregamos o Santo Meio Príncipe atrás de nós. Kostepe homenageia treinador de canoagem e encoraja os atletas a lutar em busca da realização do sonho olímpico. Kostepe homenageia treinador de canoagem e encoraja os atletas a lutar em busca da realização do sonho olímpico. É o final deste telejornal em nome de toda a equipa. Boa noite. Nós voltamos. Amanhã, até lá. Tchau.